Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o Didi do baile, o Didi da cachorrada Então vem da xerequinha, os pitibus de raça Vem, vem da xerequinha Cuspe tipo de raça Vem, vem da xerequinha É pirocada, pirocada Na xerecada danada Então vem da xerequinha Cuspe tipo de raça Vem, vem da xerequinha Cuspe tipo de raça É pirocada, é pirocada Na xerecada danada É pirocada, é pirocada É piro, pirocada É pirocada, é pirocada Na xerecada danada É o Rick Salles, tá? Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do baile, o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, cuspe tipo de raça Vem, vem da xerequinha, cuspe tipo de raça Vem, vem da xerequinha É pirocada, pirocada na xerecada danada Então vem da xerequinha, cuspe tipo de raça Vem, vem da xerequinha, cuspe tipo de raça É pirocada, é pirocada na xerecada danada Cadê pirocada, 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 pirocada na xereca da danada É o Rick Salles, tá? O Rick Salles